Um ano de notícias da Centro TV. Entre janeiro e dezembro, muito mudou na região centro. Boas e más notícias. Sempre com isenção, rigor e verdade. Notícias de proximidade, notícias do seu mundo. Nos próximos 15 minutos, veja o balanço do ano da Centro TV. O seu mundo como nunca ouviu. Num ápice, as famas destruíram por completo uma casa ao início desta tarde em Hervedal da Beira. A casa cheia no pavilhão municipal de Oliveira Hospital, nesta tarde de domingo, final da Taça da Liga Hugo dos Santos, em basquetebol. Numa percebi. Como ia com os fones nos ouvidos, não me percebi se ia a trabalho, nem nada. Isso. Foram momentos de pânico depois lá na carruagem? Na nossa, não, porque trazia poucas pessoas lá na nossa carruagem. Quando eu saía que estava outra carruagem tomada, é que ouvi pessoas a gritar por escorra. Agora, se elas estavam mal ou não, eu não consegui lá chegar à meio delas. Dia 1 na Bolsa de Turismo de Lisboa. O Turismo do Centro de Portugal abriu as portas para um conjunto vasto de atividades ao longo dos próximos 5 dias. Este é um stand que julgo que orgulha o Centro de Portugal, mas que particularmente nos posiciona em interpares. Entendemos que era uma forma importante de afirmar o municipalismo, de afirmar a riqueza do municipalismo, as virtuosidades do municipalismo, e através desta programação, permitir em primeira instância à comunidade lousanense usufruir de um programa diversificado e de qualidade. Possíveis rituais satânicos praticados no antigo matador de Viseu estão a assustar os moradores da zona. O espaço, há vários anos, que se encontra ao abandono, estando totalmente vandalizado. Uma prova excelente, primeiro pela dinâmica que cria, não só entre os atletas, mas também pelo dinamismo que traz aqui à nossa região e ao concelho mais em particular. É uma prova que, temos a falar da Taça de Portugal, que contou com cerca de 200 e tal participantes, nacionais e estrangeiros, e que, portanto, para esta região, já vieram há alguns dias atrás. Não é suficiente, na minha perspectiva, fazer uma grande festa de divulgação do queijo da Serra da Estrela, se qualquer dia nós não tivermos esse queijo. Por isso, quero sensibilizar, quero pedir aquele Sr. Secretário de Estado que seja o nosso parceiro nesta ajuda a criar-nos condições, não só para ter estes nossos pastores e as queixerem as coisas que estamos aqui, mas que para a frente possamos ter muito mais. Nós temos estado em negociações com o São Pedro, ele não tem ajudado muito, mas a nossa equipa, a nossa organização e também os participantes, que é por eles que nós fazemos isto, eles têm sempre um espírito ótimo e eu acho que São Pedro nos vai dar umas tréguas nos próximos dias. Esperemos! O estratega da Revolução de Abril ou é amado ou odiado? Em entrevista exclusiva à Centro TV, fala dos dias de hoje e do futuro de Portugal. Vejo a situação com enorme apreensão, porque de facto o poder político que está atualmente instalado, mesmo apesar de ter sido eleito em processo democrático, eleito democraticamente, subordinado ao capital financeiro internacional, está a conduzir o país, está com uma situação extremamente grave. O maior espetáculo do mundo tem também muito sangue, suor e lágrimas. No meio do mundo mágico que é o circo, existe muito trabalho por detrás. Andar uma vida com a casa às costas não é tarefa fácil. Depois das homenagens às figuras do Conselho, foi cortada a fita de inauguração do Centro Cultural, uma obra de 1 milhão e 800 mil euros. O casino da Figueira da Foz foi palco da primeira gala dos bombeiros do Distrito de Coimbra. O evento foi organizado pela Federação dos Bombeiros. Foram homenageadas personalidades e instituições que apoiam os bombeiros nas 21 corporações do Distrito. Os habitantes estrangeiros residentes no Conselho de Oliveira do Hospital foram convidados pelo município para o primeiro Fórum População Estrangeira. O objetivo passou por envolver os residentes de vários países nas diferentes áreas da vida local. Estamos a falar de uma comunidade que tem preocupações culturais, tem preocupações ambientais, são pessoas que têm um espírito de voluntariado bastante arraigado. e até a próxima. Coimbra é património mundial da humanidade. O carimbo da Unesco trouxe orgulho e felicidade a agentes da cidade dos estudantes e era obrigatório haver festa. Esta classificação vai naturalmente catapultar-nos para uma rede mundial das cidades que são hoje património da Unesco e por essa via coloca-nos naturalmente numa nova forma da distribuição turística. Um grupo de descendentes de refugiados da Segunda Guerra Mundial, salvos por Aristides Sousa Mendes, está a visitar vários locais na região centro de Portugal ligados aos seus antepassados. Entre eles vem um único refugiado que tinha apenas 4 anos quando o antigo cônsul em Bordeus passou um visto aos pais que lhe permitiu virem para Portugal e depois seguirem para os Estados Unidos. O Centro Náutico de Montemoro Velho está a ser palco do Campeonato da Europa de Canoagem. Em 2011 afirmou que com os cortes orçamentais a Universidade de Coimbra corria o risco de encerrada em 2013. Esse risco é real ou não? Para fechar vai ser preciso apartar muito a Universidade de Coimbra porque quem já existe há 700 anos não é as primeiras que vai abaixo. Agora, que os cortes estão a colocar-nos em situação muito difícil, mesmo difícil a nós e as outras universidades portuguesas, isso é bem verdade. Tinha vindo apresentar a mulher aos irmãos com quem tinha casado há cerca de uma semana. Os irmãos residiam em Covel, no Conselho de Tábua. Quando regressavam a casa, seguiram em frente, numa curva, à direita, na povoação de Venda da Serra, e acabaram por cair numa lagoa onde antigamente era estreio de barro para cerâmica. O casal tinha casado há quatro dias. A Casa da Cultura de Góias acaba de abrir as portas ao público. Um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, 85% dos quais suportados por fundos europeus. A nova estrutura vem suprir uma lacuna do Conselho de Góias e da região no norte do Distrito de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A bonita encosta do Val do Rio Alva, no Conselho de Oliveira do Hospital, entre a Catrália de São Paio e Penalva de Alva e Caldas de São Paulo, transformou-se esta tarde num imenso mar de chamas. Uma situação que podia ter sido evitada, segundo o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Foi pena que os meios aéreos não entreviessem mais cedo. Não quero, nesta altura, deixar de enaltecer o trabalho que todos os bombeiros têm vindo a realizar. Tem sido extraordinário, de facto. Mas também todo o trabalho de coordenação e de planeamento que tem sido realizado. É muito importante anotar isso, seja por parte dos bombeiros, seja por parte da Proteção Civil, seja por parte dos órgãos locais, das câmaras municipais, das juntas de freguesia. Todos têm estado extremamente envolvidos e de uma forma muito dedicada a tentar debelar estas situações. Desde as duas da tarde que um incêndio de grandes dimensões está a laverar na Serra do Açor, entre o Conselho de Góis e a Pampilhosa da Serra. Durante a parte da tarde, quatro populações tiveram mesmo que ser evacuadas, uma vez que as chamas se aproximavam rapidamente destas localidades. A partir de agora o que eu espero é continuar a ter prazer em palco e através desse prazer dá prazer às pessoas. É isso que eu espero, porque tenho uma carreira magnífica para trás e não quero de forma alguma manchar o que tão bonito está para trás. O Rui Sousa ficou em segundo na etapa da Serra da Estrela, na torre, e passou a vestir a camisola amarela. Para o ciclista da FAPL Glass Drive, esta foi uma etapa muito dura, mas gratificante. É sempre bom sair da torre de camisola amarela. Eu dei tudo para sair da Senhora da Graça Amarela, não consegui, tive com o mesmo tempo até ao dia 2. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital comemorou 75 anos de existência. No jantar de aniversário, homenageou o ex-presidente e os 75 sócios mais antigos. Bem-vindos a este debate entre os candidatos às eleições autárquicas do próximo dia 29 no município de Tau. O Partido Socialista de José Carlos Alexandrino teve a vitória mais histórica de sempre em Oliveira do Hospital, conseguindo seis mandatos no Executivo Municipal contra apenas um do PSD. Uma pequena multidão de mais de mil pessoas deixou um último adeus a um pequeno herói. Bernardo Cardoso deixou o mundo dos vivos com apenas 18 anos. Foi a segunda vítima mortal da corporação de Carregal do Sal, atraiçoado pelas chamas no fogo da Serra do Caramulo. As cerca de 30 trabalhadoras da empresa de confeções Textor Symbol, situada em São Paio de Gramaços, conceito de Oliveira do Hospital, estão em vigília junto à fábrica para tentar impedir a saída de máquinas. Desde a passada segunda-feira, que a empresa fechou as portas, deixando vários salários em atraso. Foi constituída a nova associação empresarial da região de Coimbra, o NERS, uma associação que nasce sob a alçada da Associação Industrial Portuguesa, AIP. Uma necessidade concreta, sentida por parte das empresas, os empresários da região de Coimbra, que necessitam, acima de tudo, de um apoio concreto. O Conselho de Oliveira do Hospital foi considerado um dos melhores para se viver em Portugal. O município é um dos cinco primeiros na categoria Economia, segundo o Instituto de Tecnologia Comportamental da Universidade Nova de Lisboa. Em destaque está o programa inovador, a nível nacional, Ativos Sociais. O Politécnico de Coimbra prejudica a cidade, porque a Universidade tem 20 mil alunos, se desaparecer o Politécnico, passará a 30 mil alunos, e, portanto, terá muito maior importância, hoje já não é a grande Universidade Nacional, e, portanto, nós precisamos que a Federação tome uma posição forte a favor do fecho do Politécnico em Coimbra e da absorção pela Universidade de Coimbra de todos os alunos que estão no Politécnico. O jovem jogador do Turizense morreu esta tarde em campo. Alex tinha 20 anos e faleceu aos 7 minutos do jogo entre o Turizense e o Carapinheirense do Campeonato Nacional de Séniores. Há crianças que não têm apoio, que é o caso do meu filho, que está na Escola de Valdoalva, na Ponta das Três Entradas, e que ainda não teve qualquer apoio. Tem sido difícil para si e para ele? Sim, muito difícil. Eles sentem-se desmotivados, completamente desmotivados. Lima Duarte veio à cidade dos estudantes para recriar a leitura do célebre sermão do padre António Vieira, na Capela de São Miguel, na Universidade de Coimbra, que decorreu há 350 anos. O que é que nós queremos com isto? Um objetivo simples. É que as populações, seja qual for o assunto, que seja da Câmara Municipal ou da Junta, as populações não precisem de se deslocar à Câmara Municipal para resolver os problemas. E é por isso que eu digo que a questão mais importante da minha vida é o reeducar-me, porque confirma que os cavalos não foram um acaso. É uma espécie de filão que está ali, precisa de escritooko. A CIDADE NO BRASIL